Homem é levado para a delegacia por receptação e adulteração de veículo pela Polícia Rodoviária Federal. Vamos até Paranaíba com o Jean Martins. Olá, boa tarde Rodrigo, boa tarde a todos que acompanham o Posseiro de Prata. Olha Rodrigo, um homem de 24 anos foi socorrido na noite de ontem, quarta-feira, por moradores de um sítio aqui em Paranaíba, após, segundo ele, ter sido sequestrado em Brasília, na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal. O homem disse que teria sido colocado no porta-malas do veículo Honda City e os criminosos teriam circulado até o início da noite de ontem, quando o pneu do carro furou. Segundo o boletim de ocorrência, o homem disse ter sido sequestrado por uma pessoa identificada apenas como Tiago e mais um outro comparsa. Após ser colocado no porta-malas do veículo, os criminosos circularam até o início da noite de ontem, quando o pneu do carro furou. Por não haver estepe, abandonou o carro e deixou a vítima no local. Conforme o relato do homem aos policiais, os autores do sequestro foram socorridos por ocupantes de um veículo HB-20, incluindo uma mulher. Ele correu para o mato e pediu socorro no sítio, cujos moradores chamaram a polícia. No veículo abandonado, os agentes encontraram várias placas e no sistema da polícia constava um registro de roubo ocorrido em Brasília no dia 17 de maio deste ano. O veículo e a suposta vítima foram encaminhados para a delegacia de polícia civil aqui de Paranaíba pela PRF, Polícia Rodoviária Federal. E agora os agentes civis vão investigar de fato o que aconteceu, se este homem realmente foi sequestrado, se ele tem alguma ligação com o roubo do veículo ou não. Agora já está aí nas investigações pela Polícia Civil. E agora já está aí nas investigações pela Polícia Civil.